No vídeo de hoje, nós vamos jogar 5 potes de slime na cabeça da Manoela! É isso, gente, mas não é simplesmente jogar. É porque a gente fez um desafio na rede vizinha que os seguidores tinham que fazer algumas coisas pela Manoela e eles conseguiram fazer. E a consequência era que se eles conseguissem, a gente ia jogar slime na cabeça dela. E eles conseguiram, gente. Gente, eles conseguiram muito mais. Mas será que vai sair? E tinha que... Nossa, cara! Aí tinha também um desafio. Se eles conseguissem mais ainda, a gente jogava ela na piscina, né? Alguém olha aí pra ver se conseguiu. Mas eles não conseguiram porque era até 6 horas da tarde e eu ainda tô com 1.000... Não, era até hoje. Era o dia todo. É, vamos olhar. Alguém olha aí. Porque se eles tiverem conseguido o desafio, o outro desafio... Vai ser slime na piscina. Slime e vai jogar ela na piscina no frio. Vamos ver. Vamos ver se eles conseguiram, gente. O que é que é agora? Coloca aí. Mano, vamos lá. 1.711, então não conseguiam ainda. Gente, mas eu acho que eles mereciam. Não! Merece sim! Olha só o que eles fizeram por você, Mano. Eles foram lá na sua conta nova, que você perdeu as coisas, te ajudou. Já tá quase com 2.000. Amanhã de manhã já tá com 2.000. É verdade. E eles queriam muito ver que a gente jogasse você na piscina cheia de slime. É verdade. Eles iam seguir mais. Eu acho. Quem acha que tem que jogar na piscina? E você? Não, eu não acho justo. Não, eu não acho justo. Não, eu não acho justo. Não, eu tava brincando. Não, eu tava brincando. Não acho justo jogar ela não na piscina. Gente, olha, foi o que a Jessica falou. Eles fizeram isso tudo por mim. Eles vieram na outra conta, tiveram o tempo deles pra ir na outra conta. Me seguir, procurar o meu nome também. Procurar o nome não, porque o nome já tava lá. É verdade. Mas, eles são tops. São tops. Mas eu acho que você não deve ficar aí na piscina não, porque tá muito frio. Mas a piscina tá quentinha. Mas quando ela sair, ela vai ficar com muito frio, gente. Tem problema é ela. Não, vamos colocar a slime primeiro. E lembrando, ó, ela vai ficar aqui na frente. E um de vocês vem, um de cada vez, pra colocar a slime. A filhinha. A filhinha, a filhinha, a filhinha, a filhinha, tá? Não, 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 não. Estreiar com a minha primeira slime. Pera aí, gente. Tem que esticar bastante, entendeu? Porque... Não, é fácil olhar, gente. Por favor, vamos. 3, 2, 1 e... Pronto! Aqui, ó. Já fica caindo. Já fica caindo. Mais um pouquinho de slime, ó. Tá igual uma touca. Mais um pouquinho aqui, ó. Prontinho. Mais um pouquinho. Mais um pouco aqui. Aê! Cabelo de slime! E agora, o resto é saber. Vai sair essa slime do cabelo da Manoela? Tá, gente. Gente, eu acho que não vai sair. E agora eu vou fazer um negócio. E aí, Manoela, volta, volta! Gente, eu acho que não vai sair. Vocês pregaram demais. Mas girei as costas, Manoela. É, mas era o desafio, gente. Vai sair, sim. É! Vai sair. Vamos lá. Desafio. Manoela, você vai pular na piscina? Vai! Não, Manoela, mas tem calma. Tem que tirar a Luna, porque tá com a Luna. Não, gente. Olha, tem uma brecinha aqui. Eu pulo e pelo favor. Não, vai estragar tudo. Tem que tirar. Eu só sei que a Manoela vai ficar careca. Não vai sair. Sim, vai sair, sim. Esse é... Ela vai ficar carequinha. Colocou quantos slimes aí, gente? Sim! Cinco slimes. Cinco slimes, gente. Vocês são muito malvados. Cinco slimes não me deixam. Não, mas foi o desafio. Ah, foi o desafio, gente. Foi o desafio. Gente, eu aceitou. E é melhor depois... Por conta própria. É, e vocês vão ajudar ela a tirar tudo isso depois, né? Eu mesma não vou ajudar, não. Meu Deus, que amiga é essa, gente? Eu ajudo. É, a Jéssica vai ajudar. A Jéssica e a Duda, eu tenho certeza que vai ajudar. Agora vamos... Está puxando meu cabelo. Vamos tirar a lona, que ela disse que vai pular na piscina, gente. A Manu decidiu que vai pular mesmo na piscina, porque diz ela... Calma, Manuela. Diz ela que a água da piscina vai ajudar a sair tudo do cabelo dela. Será que vai, gente? Gente, a água dela estava tão bonitinha. Agora está toda... Vai, e eu vou pular no três. Pode ir. Só não. Só um. Não, não é burra. E eu vou pular no três. No dois, um, um. Gente, ela pulou com roupa em tudo. Está gelado, Manuela. A água gelada da peste. Menina. Eu não tenho que bater por aí. Não está muito gelada. Não está gelada não, gente. Está gelada porque o aquecimento está desligado faz um tempinho. Como assim? Dudinha. Eu não. Dudinha. Eu não fiz, eu não fiz. Gente, a Manu realmente pulou na piscina e já está tirando a slime. Manu, mas... Você vai aproveitar que eu pulei nessa piscina? Manu, é que eu não te falei. Mas o desafio era pôr a slime no cabelo, pular na piscina e dormir com a slime na cabeça e tirar só do outro dia. Era o desafio, era esse. Gente, não está comprando... Mentira, gente. Não era esse o desafio, era só pôr a slime. Olha, gente. Está saindo rapidão. Está saindo rapidão. Só não do comprimento, gente. Não era nem para mim para a piscina porque não tinha batido a meta, mas eu pulei porque eu sei que vocês se esforçaram. É isso aí, gente. Olha só o tanto de slime que ela já conseguiu tirar do... É, gente. E aí eu vou jogar para as meninas. Não, não joga não para ela. Vai colocando no cantinho, senão vai fazer a maior bagunça. Tá, vou colocar bem fino nesse cantinho bem alto. E tu está achando bom aí nessa piscina? Está muito gelada, gente. Que gelada. Em cima está quentinha. É, em cima. Mas embaixo está um gelo que só... Gente, está muito gelada embaixo. Eu não sei porque que eu não dei. Ai, gente, eu estou ganhando. Para, gente. O engraçado é que todo mundo saiu. Todo mundo saiu. Todo mundo meteu o pé. Na hora de me ajudar a tirar isso aqui do meu cabelo, ninguém vem. Mas na hora de botar no meu cabelo é bom. Cadê as amigas para ajudar? Cadê a de verdade para poder me ajudar? Jéssica. Hein? Oi, estou procurando o meu celular. Está procurando o celular, não está nem ligando para o meu cabelo. Mas eu não vou entrar na piscina para ajudar ela, gente. Mas pintei a gente, o cabelo dela. Vai, Luiz, ajuda aí. Ai, meu Deus. Cabelo velho. Que velho, gente. Ai, gente. Eu sei. Ela molhou. Eu vou jogar de novo esse negócio nela. Não, Luiz. Não, Luiz. Não pode. Se for para me atrapalhar, não puder me ajudar, não. Ixi, ela está brava agora. Está bom, eu vou te ajudar. A gente veio ajudar e eu ficou brava. Mas vocês também estão querendo atrapalhar, coitada. É porque a amiga de verdade vem ajudar a pessoa sem ela nem pedir. Gente, se vocês estão chegando agora no vídeo, ela jogou essa slime no cabelo porque foi um desafio lá no app vizinho e cumpriu. Então, ela teve que jogar a slime no cabelo. Seis slime no cabelo. Então, agora vocês também ajudaram lá no chuveiro. Eu acho que tem que ir para o chuveiro. É melhor ir para o chuveiro. Vamos para o chuveiro. Pessoal, agora a Manu vai para o banheiro tentar tirar essa slime. Gente. E quando sair tudinho, eu mostro para vocês. Pessoal, a Manu saiu do banho. Resta saber se a slime saiu do cabelo. Saiu, ó. Vamos ver. E aí. Saiu tudinho e está bonita. E qual o segredo para a slime sair do cabelo tão rápido? Com condicionador e amigas que te ajudam. Como a Luísa, a Duda e a Jéssica que me ajudaram. Todo mundo ajudou. E o Felipe no jodorão? Não, né, gente? E o Vitor? Não. Também não? Estranho. Meninos? Meninos, né? Ah, não pode entrar no banheiro. Gente, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E agora vocês já sabem como tirar a slime do cabelo. Né, Luísa? Sim. Água quente. Água muito quente. Queimando, né? Queimando. Queimando, eu estou com o meu... Minha cabeça queimando. Espera aí, mas seus olhos estão meio pretos. Estão meio pretos, é que ela passou o rímel. Você passou o rímel? Eu passei. Ixi, Maria, ele não saiu. Eu estou com o sol de pano. Ele não saiu do banho. Ele não saiu no banho. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.